Você entende que os jogadores, nesse momento, poderiam se unir mais e colocar as suas vontades em jogo? Ou é muito arriscado fazer isso, Flávio? Olha, não é característica do brasileiro, né? Os jogadores, eles fazem parte do país como um todo. Se fossem na Argentina, eles paravam fácil. O sindicato argentino já parou até por falta de pagamento do time da segunda divisão. É outro papo. O sindicato da Argentina exigiu que fosse feito, através da AFA, um fundo que está pagando o salário de todos, vai pagar o salário de todo jogador até a quarta divisão, ex-futebol feminino, que tiver o contrato encerrado dia 30 de junho e não for renovado. Haverá um pagamento aqui. O pessoal tem uma outra manifestação, tem uma democracia colidiana, tem o bom senso e tal. Mas é uma coisa muito individual, é uma coisa do Sócrates, é uma coisa do Paulo André e tal. Como um todo, não funciona, não vai acontecer nada. Eles vão jogar de biquinho ou sem biquinho, eu vou jogar. Não acredito em nenhuma posição mais forte que não... Tinha um afonsinho lá atrás, não é característico do brasileiro. O brasileiro ele é mais mansinho e tal, ele aceita numa boa, ele é mais gentil, mais suave. Você estava gentil e os caras não entravam em campo. Vampeta, no seu tempo de jogador, Vamp, como que funcionava isso, Vamp? Existia algum tipo de conversa, por exemplo, com o jogador de um time rival, com o jogador de outro estado? Isso acontecia, Vamp? Você nunca passou por isso, Vamp? O Fausto, a resenha tem, a resenha, o bate-papo, a conversa, sei lá, as ideias entre os atletas, de amizade. Mas nada aqui se reúna para ser em prol do futebol, para ver a situação melhor dos atletas ou de competições. E se esquece, no Brasil não tem. Eu posso ser amigo, estou em São Paulo, posso ser amigo de um cara lá da Paraíba. A gente se fala, por telefone, para saber como é que está, como é que está o campeonato, se está tudo bem com a família, os que têm mais amizade. Agora a gente diz assim, reunir todo mundo, vamos parar, vamos fazer com que escute os atletas. É tudo história, é tudo balela, no Brasil não tem isso. É cada um por si e Deus por todos. Eu não acredito nisso, essa é a divergência que está lá no Rio. Os jogadores do Fluminense e do Botafogo não querem. Os caras do Fluminense e do Vasco querem, mais para o partido dirigente do que para o próprio atleta. Os atletas, eu fui ex-atleta, convivi em seleção brasileira e tudo, e esquece, não tem nada disso nessa união. Cada um faz seu contrato, junta o seu, e o que tem amigos, conversa sobre outras coisas, não sobre futebol. Eu vou voltar para o Vampeta, mas o sinal aqui do Coquinho é a orelha. Aqui eu acho que o Flávio pediu a palavra. Fala, Flávio. Você quer ver os caras conversarem? Olha, é para coisa que não presta. Tipo assim, mala branca. Não é o Cartola que conversa. O Vampeta pode confirmar. É o capitão de um time com o outro e tal, porque não presta, os caras conversam. Aí, ó, se ganhar aí, vai ter uma mala branca, não sei o quê. Então, aí os caras não prestem. Fora isso, não presta em nada. Ó, uma resenha que rola hoje. A confusão do Dudu. Todo mundo que estiver treinando vai ficar comentando. É, infelizmente. Ô, Vampeta, mas aí a minha outra pergunta para você, é você já teve dos três lados, né? Você já foi jogador, dirigente e também trabalha na mídia esportiva, né? No jornalismo esportivo. Qual é a visão dos dirigentes, no caso? Se existisse um motim, como existiu aí do Fluminense? Como é essa conversa entre os dirigentes e os jogadores? É, Fausto, em relação a conviver como dirigente, né? Ex-presidente do Aldax era de uma família. Então, não tinha oposição, não tinha situação. Era pai e filho, que é dono de um clube, que tem dono. Então, quer dizer, lá não tem conselho que é a favor ou contra. Ó, funcionário, um que não se dá bem com o outro, atleta, um que não se dá bem com o outro. Isso tem em qualquer lugar. Então, eu não posso nem falar assim e viver com onde tem conselho e tem tudo. Fala, Valdelé. Eu queria só dizer, o jogador que tiver uma atitude mais forte vai ficar com um carimbo de ovelha negra, ovelha da cor que você quiser, como ficou o Paulo André. O Paulo André encontrou um ninho, lembrando o nosso querido Lampeta, lá no Atlético Paranaense, está indo lá, bacana, como dirigente, tudo bem. Mas ele estava absolutamente, está, né? Absolutamente marcado em todas as outras equipes, ou quase todas. Entendeu? Quer dizer, fala em Paulo André, dá repio na espinha de dirigentes. Então, é isso. Se algum tiver uma posição mais forte, em defesa de alguma ideia que ele defende, que ele acha que é o correto, ele sabe perfeitamente que vai ficar marcado. É, não existe aquela história um por todos, todos por um, né? Isso não existe no futebol.